Com o colégio eleitoral superior a 90% dos municípios gaúchos, o Internacional prepara a maior eleição de sua história. No dia 15 de dezembro, mais de 60 mil sócios vão poder decidir o futuro do campeão de tudo para os próximos dois anos. Os sócios vão renovar 50% do Conselho Deliberativo e ainda escolher o presidente para o BN2013-2014 se houver segundo turno. Para que isso aconteça, na eleição do próximo dia 8 de novembro no Conselho Deliberativo, dois candidatos devem ultrapassar a cláusula de barreira de 25% das cadeiras ou 87% dos 346 votos dos conselheiros. Três candidatos disputam a presidência, pelo movimento intergrande Giovanni Luide, pela chapa União Colorada Luiz Antônio Lopes e pela Convergência Colorada Sandro Farias. Na segunda-feira, dia 5 de novembro, nós temos uma reunião no âmbito do Conselho Deliberativo para que as chapas apresentem suas propostas de administração para o bienio que vem. E dia 8, duas das chapas, desde que passem pela cláusula de barreira, efetivamente vão para um segundo turno, quando aí sim o sócio terá a possibilidade de fazer a sua escolha. Além do maior número de sócios aptos a votar na história, a eleição deste ano tem outra novidade. Depois de criar em 2010 o voto por correspondência, o campeão de tudo agora vai realizar a eleição também pela internet, atingindo ainda mais torcedores. O internacional, mais uma vez, é inovador. Nós temos, a partir da internet, com toda a sua amplitude, de uma forma mais segura, a um custo bem menor, possibilitar que o sócio, de uma forma confortável, desde a sua casa, do seu trabalho, em qualquer lugar do mundo, faça a sua opção, exerça o seu direito ao voto. Hoje, o internacional já está com um colégio eleitoral maior do que 90% dos colégios eleitorais de todo o Estado. E é um verdadeiro desafio para que a gente realize uma eleição no mesmo dia, no mesmo local. Em razão disso, tivemos, há necessidades de se estabelecer métodos de inovação. Para votar pela internet, os sócios que têm seus dados atualizados na central de atendimento ao sócio e que estão aptos a votar, de acordo com o regulamento eleitoral, vão receber por e-mail um convite para usar esse sistema, com todas as instruções. Se optar por este tipo de voto, o torcedor, posteriormente, vai receber um link com senha de acesso, que será liberado apenas no dia da eleição, quando o sócio, então, poderá acessá-lo e escolher seus candidatos. Quem não quiser votar pela internet, ainda tem a oportunidade de votar de forma presencial, no Gigantinho, também no dia 15 de dezembro, das 8 da manhã às 6 da tarde. É importante que o sócio exerça o seu direito de votar, seja através da internet, fazendo a opção do dia 5 de novembro ao dia 18 de novembro, ele vai poder fazer essa opção, se ele quer votar pela internet, ou no modo presencial, no dia 15 de dezembro, aqui no Gigantinho.